Olá, querido amigo, querida amiga, que bom ter você ao nosso lado. Obrigado a você que é anjo da esperança, que acompanha o Novo Tempo a cada dia, você que está ao nosso lado com as suas contribuições, trazendo aquilo que nós precisamos para estar no ar, para produzir mais conteúdo e chegar a todas as pessoas, não apenas com o nosso sinal, seja pela TV, pela rádio, pela internet, mas também oferecendo cursos bíblicos para que todos possam estudar a palavra do Senhor. E nós temos uma rede de rádios aqui no Brasil, que é a voz da esperança, que alcança muitas e muitas pessoas. E nós, alguns anos atrás, deixamos de ter comerciais nas rádios locais. A programação da rádio Novo Tempo é exatamente igual da TV, não tem comerciais. Fizemos isso por dois motivos, o primeiro deles, porque queremos depender única e exclusivamente de Deus. E Deus tem usado os anjos da esperança para sustentar o Novo Tempo. E o segundo motivo, queremos usar todo o espaço que nós temos para falar dos valores contidos na palavra do Senhor, produzir mais conteúdo, usar todo o nosso tempo para levar até você uma mensagem de esperança. Recentemente, uma nova rádio foi integrada à rede de rádio Novo Tempo. Uma rádio no Vale do Paraíba, onde está localizada Novo Tempo. Aqui está a cabeça de rede das nossas rádios. E nós não tínhamos uma rádio aqui no Vale do Paraíba. E era importante que nós tivéssemos uma rádio também onde está a sede do Novo Tempo. E nós procuramos, procuramos e encontramos essa rádio. E ela foi integrada à nossa rede. Investimentos foram necessários para colocar esta rádio no ar, alcançando só aqui no Vale do Paraíba quase 2 milhões de pessoas, sem contar outras milhares que passam nas rodovias da região e poderão sintonizar a voz da esperança. Esses investimentos foram realizados graças aos anjos da esperança. Inclusive, alguns doaram especificamente para colocar esta rádio no ar. Vieram aqui, estiveram aqui na minha sala e manifestaram o desejo de investir em algo que a Novo Tempo precisava. E o plano foi feito para que esta rádio fosse integrada à nossa rede. Agradecemos também a Rádio Mundial Adventista, que coordena o trabalho de todas as rádios que a organização adventista tem ao redor do mundo. Sentindo a necessidade de fazer esse investimento, eles enviaram uma doação. E esta doação que veio lá da Rádio Mundial Adventista se uniu às doações dos Anjos da Esperança que recebemos na Novo Tempo para que esta rádio estivesse no ar. Agora, acima de tudo, além de agradecer a você, Anjo da Esperança, nós agradecemos ao nosso Deus, porque Ele é o nosso grande provedor. Inclusive, Ele tem tocado no seu coração para se unir à família Novo Tempo como um Anjo da Esperança. A nossa gratidão a você, a nossa gratidão a Deus, e seguiremos confiantes que Deus vai fazer ainda mais por nós e por você, para que a Novo Tempo continue cumprindo a sua missão, alcançando mais pessoas e transformando vidas para a eternidade. Muito obrigado porque você está ao nosso lado. Um grande abraço e que Deus muito abençoe.